Eu não sou a cruz Eu não nasci ondente Por que eu acho o dom? Por que não pede dor? Desculpa o outro povo Quem tem o rastro? Doce! Talvez nobre! Dez! Parece que você tem um sóbvio, seu cara Vamos tornar isso real Tendo uma vida ideal Pois eu tenho o que você precisa Pra poder viver É só você querer Pode ser do seu jeito Ou posso te ajudar Eu tenho a chave Vou te ligar na pã No uso do mundo inteiro É só você querer Pode ser do seu jeito É só você querer E agora vai É só você querer É isso que eu vou querer É isso que eu vou querer